Eu tenho muita dívida com essa cidade de São Paulo. Por exemplo, é um absurdo como gostam de Ronda, mas gostam. Então eu queria deixar um testemunho, um amor com a cidade, uma cidade com o povo. O povo de cada um, pessoalmente, eu não gosto, mas do povo em geral eu gosto muito. Todo mundo em volta por cima, presta atenção em volta por cima. Mas tem uma outra coisa que para mim é muito mais importante, que é reconhecer a queda.